Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Paneste, categoria fanfarra sênior, município Camacari, fundada em 1º de agosto de 1995, presidente Francisco Alves, regente Henrique Nessez, instrutor direto de frente Marcos Montenegro, coreógrafo, retor do grupo, humor, Marcos Montenegro e Flávia. Paneste, Balizas, Kel, Balizador, é o aleiro, dirigente, é a equipe da Paneste, seu repertório vai de Relvet, Apolo, Urmito e Arena e vou festejar. Agradecimentos a Deus, pois ele é fiel, toda a família fanesqueira, a Prefeitura Municipal de Camacari. A Paneste é pinta campeã baiana e campeã nacional. Aplaudam, por julga e visitantes, com você, Paneste e Julgamento! Aplaudam, por julga e visitantes, com você, Paneste e Julgamento! Aplaudam, por julga e visitantes, com você, Paneste e Julgamento! Aplaudam, por julga e visitantes, com você, Paneste e Julgamento! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.